Olá pessoal, aqui é o Vitor. E como é que você faz para as pessoas encontrarem a sua empresa dentro do mapa do Google ou dentro do próprio Waze? Toda vez que eu viajo, eu sempre uso o Google Maps ou o Waze para me localizar. Às vezes eu preciso de uma farmácia, de um restaurante, de um shopping, preciso comprar alguma coisa, basta você digitar às vezes o tipo de produto que você quer buscar e o Google vai te mostrar lojas que estão perto de você para que você possa consumir esse produto. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como é que você coloca essas informações no próprio Google para que o Google indique a sua loja e que você possa vender mais pela internet. Antes de compartilhar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você apertar no sininho para receber as notificações e se você quiser, pode mandar uma mensagem lá na rede vizinha. Vou colocar aqui embaixo os endereços. Uma informação muito importante antes da gente começar é que o mapa do Waze é baseado no do Google, porque o Google comprou o Waze. Para começar, gente, é super simples. Abre o navegador, tente fazer isso do computador que é mais fácil, ok? Antigamente tinha o aplicativo para celular, mas hoje você vai ter que abrir o navegador de qualquer forma, mesmo que seja do celular. Se quiser fazer do celular, pode, a tela é um pouco menor somente. Você vai aqui, vai digitar em business.google.com, b-u-s-i-n-e-s-s.google.com, business. Aí você vai dar o enter, vai acessar a plataforma. Se você tiver com a sua conta não logada do Google, com o Gmail, a sua conta é que você acessa o seu e-mail do Google não logada, ele vai pedir para você fazer o login ou fazer uma conta, caso você não tenha. Use a sua conta mesmo, já que certamente você já deve ter, que todo mundo tem praticamente, porque ele vai colocar você como dono ou dona da empresa que você vai adicionar agora. Aí você vai aqui em adicionar empresa. Se não aparecer nenhum botão grande na tela, o meu já tem várias empresas aqui, mas se não vai aparecer um botão grande para adicionar empresa. Você vai aqui adicionar empresa, adicionar uma única empresa. Se você tiver muitas empresas, você pode importar também. Primeira tela é colocar os dados da empresa. Perceba que esse negocinho aqui do lado, são os passos que você vai fazer até acessar a tela final. Aí perceba também que cada passo desse aqui são informações que você vai colocar. Então horário de entrada, de saída, se vai fechar no feriado, se funciona à noite. Então você vai colocar a sua empresa aqui, eu vou colocar o teste testando sobre a empresa. Aqui você vai colocar o tipo de categoria da empresa, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma loja de informática. Loja de informática. Aqui nesse primeiro, inclusive, gente, é legal você colocar o nome da sua empresa, que às vezes o Google achou a sua empresa em outra base. Aí você só faz reivindicar aquela empresa, tá? Então vai colocando o nome, ele vai preenchendo, ele vai te dando dicas aí. Se a sua empresa aparecer por aqui, só clica em cima. Se não, você vai ter que digitar o nome inteiro dela. Próximo. Aí você vai adicionar um local? Sim. Aqui é muito importante, que é justamente o que eu quero te ensinar nesse vídeo, né? Coloca assim, um local. Insira o endereço. Então eu vou colocar aqui, sei lá, a Rua das Internets. 666. O bairro. Aí você vai colocar o seu bairro. Coloque a informação certa, tá? Porque eu tô colocando aqui uma informação zoada, mas a zoada não vai aparecer no mapa. Você tem que colocar a informação certa. Se você colocou a informação certa, o CEP vai aparecer aqui. Mas eu vou colocar qualquer CEP, tá? Como eu coloquei uma informação meio zoada, aí ele pergunta exatamente onde você está. Aí eu posso marcar aqui, eu posso ajustar aqui no mapa e tal. Marcar exatamente onde está a minha empresa. Próximo. Você faz entregas ou atende na residência? Se sim, você pode colocar aqui e adicionar bairros ao qual você faz esse tipo de entrega. Vou colocar aqui não, por enquanto. Mas se você quiser, só pode colocar assim. Gente, essa é a última tela até ele já abrir a empresa. Eu não vou pular nem ir pra próxima, porque ele já vai abrir a empresa pra mim. Ele abre muito rápido, tá? Ele simplesmente abre a empresa no Google Meu Negócio. Se você estiver fazendo isso a primeira vez, ele vai te mandar alguma cartinha pro seu endereço. Só pra você colocar um código aqui. Bem aqui nessa tela, tá faltando verificar duas empresas minhas. São empresas que tem que chegar o código primeiro, tá? Então o código chega, você bota aqui. Então clica aqui em fazer verificação. Bota o código. Às vezes o Google tem outra forma de verificar. Às vezes ele já mandou alguma coisa pro seu endereço, ele já sabe que você tá lá. Então dependendo da tua relação com o Google, ele identifica mais rápido ou mais devagar. Aí a tua empresa já vai estar aqui. Então quando você finalizar aqui, você buscar por business.google.com, que foi o que eu fiz lá no início, a empresa vai aparecer nessa lista aqui. Depois de um tempo, clica em cima da empresa. Depois de um tempo, você pode vir aqui em desempenho, tá? Desempenho. Vai aparecer aqui interações com a empresa. Então pessoas que buscaram lá no Google, buscaram no Waze. Essas orientações é quem clicou em cima pra ir na sua empresa. No caso, pegar o mapa e ir direto pra sua empresa. Ou no Google, ou no Waze. Cliques no website, chamadas. A pessoa pode clicar e ligar direto pra sua empresa. Então facilita bastante. Tenha o máximo de comunicação possível. Bote o WhatsApp, bote o telefone, bote o endereço certo, bote o site se você tiver. Se não tiver, tem links aqui. Eu vou te ensinar a fazer um site. Posso colocar aqui na descrição, posso colocar no card. Tem great pages, tem um monte de ferramenta aqui. Pode te ajudar a você ter presença na internet e ter mais clientes. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.